Olá, camaradas! Sejam bem-vindos ao Rússia Demais. Hoje é dia de demonstrar toda a habilidade que adquiri na infância, ao rolar morro abaixo junto com a caixa de papelão tentando fazer esquibunda. Como durante a noite a rampa principal estava fechada, usamos uma rampa menor para testar se a neve e a temperatura de menos 2 mantinham o gelo escorregadio. Fácil, só bater que sai. O legal é que não para o negócio, você não tem controle. E sim, é impossível escorregar em pé. Como um bosta. Não dá. Você tem que abrir a perna, né? Isso é muito retardado. O que as pessoas fazem? Você não vai acreditar, mas eu nunca fiz. É? Você não vai acreditar, mas eu nunca fiz. Você fugiu, Anja. O que? Ó. Ó. Ali, ó. Aí, Dalu. No final do passeio, minha esposa tomou coragem para aproveitar o banquero. Ah! Vai, com vontade agora. Não sei como. Não sei como. Mas eu vou. Ei! Ih! Tch! 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 No semáforo. Agora sim. No dia seguinte, ora diz que bunda de verdade. Tch! 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 Se inscreva no canal. A boia dela é muito legal. Após algumas descidas, descobrimos que a boia com fundo azul corre mais. Pega essa. Pega essa. Pega essa. Pega essa. Tchau, tchau. Só que tem um problema. Se você notar que as boias com fundo preto estão indo muito longe, significa que as azuis irão mais longe ainda. E aí a brincadeira começa a ficar meio perigosa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.